Olha, isso aqui que eu vou mostrar pra vocês é burrice, tá? Eu sei que tem muita gente que muitas vezes começou agora no mercado das criptomoedas, quer começar a trabalhar com Bitcoin, então eu vou aqui apontar pra vocês o primeiro erro, a primeira ação que você não deve cometer de jeito nenhum, tá? Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance, usando esse link pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, tendo dito isso, vamos lá, galera. A gente tá vendo agora um movimento muito forte para aquisição de Bitcoin, aquisição de criptomoedas, você vê toda hora anúncio da Hashdex, anúncio de diversas empresas falando assim, compre Bitcoin, adquira Bitcoin e tudo mais. Só que muitos desses anúncios são relacionados a índice de Bitcoin ou investimento de maneira indireta, tá? Você vai ver coisa do Banco Itaú, de vários bancos, mas assim, eu já vou dizer de cara pra você, isso não presta, não caia nessa. Inclusive, agora, no Canadá, acabou de ser aprovado um ETF relacionado a Bitcoin. Tem até uma matéria aqui que o portal do Bitcoin replicou do Decrypt. Tá, ó, gigante americana lança ETF puro de Bitcoin no Canadá. Vamos ler só esse trechinho aqui. A Fidelity Investments, empresa de investimentos com sede em Boston e com mais de 4 trilhões de ativos sob gestão, está lançando um fundo de índice lastreado em Bitcoin. No entanto, investidores americanos não têm muito o que comemorar, pois o ETF, blá, 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 será apresentado na Bolsa de Valores de Toronto em vez dos Estados Unidos. Isso, hashtags e tudo mais, esse tipo de investimento em criptomoedas não presta. Por quê? Por que você compraria um Vale Bitcoin se você pode comprar Bitcoin? No começo do vídeo eu falei aqui pra vocês da Binance, por exemplo. Essa é a maior corretora de cripto do mundo. Cara, vai, abre uma conta na Binance, é a coisa mais fácil do mundo. Você vai se cadastrar ou qualquer corretora que seja de sua preferência. Eu falo da Binance bastante porque é uma corretora internacional e vai te dar opções que muitas vezes você não vai encontrar em corretoras nacionais. Vai te dar opções que muitas vezes você não vai encontrar no Brasil. E um volume financeiro relativamente bem agradável pra você poder trabalhar com bastante margem para seguir várias recomendações de grandes especialistas. Muitas vezes você vai naquela corretora, tem volume pequeno e você acaba não conseguindo seguir os relatórios que muitos analistas vão passar. Então é o seguinte, você comprando Bitcoin em uma corretora e passando por uma carteira ou comprando através de um vendedor P2P, P2P é o cara que vende de pessoa pra pessoa, por isso ele chama vendedor P2P, tá? Peer to peer. Então você vai ter o Bitcoin, você vai ser dono do seu próprio Bitcoin. Agora, no momento que você vai lá fundo Hashdex, vai lá o que o Itaú tá recomendando, vai lá Fidelity ou qualquer outra empresa e faz uma aquisição de algum índice ou Bitcoin de maneira indireta, né? Você não vai ser dono daquele Bitcoin, você vai ser dono de um índice de Bitcoin. E nisso vão entrar várias taxas. Então, as taxas deles, pra vocês terem ideia, além do valor que você gasta com as taxas da corretora, não tem como você comprar Bitcoin sem taxa nenhuma. E quem fala que tá te vendendo Bitcoin sem taxa, na verdade, coloca um preço um pouquinho mais caro do que o praticado no mercado pra dizer que a taxa é zero. Manjou? Então, não tem como, aliás, não faz sentido porque você vai pagar um valor que vai ser maior do que as taxas das corretoras da Binance, enfim, ou que o vendedor P2P vai te cobrar. Tipo, bem maior e ainda vai ter uma taxa de administração, mais taxa disso, taxa daquilo, taxa disso, taxa daquilo. Então, muitas vezes você vai ser obrigado a investir por um período pré-definido, tá? Isso com margem de risco do valor total do Bitcoin. E se, por ventura, o Bitcoin valorizar muito via alguma determinação estatal, ó, tem que ser tirado o imposto na base. Eles vão lá e arrancam o seu dinheiro. E arrancam a parte do dinheiro relacionado ao imposto. Não tô falando que você não deve sonegar impostos, mas eu sou sempre a favor desse tipo de informação estar em suas mãos, tá? Ah, tem uma determinação judicial muito doida, ó, pra vocês terem ideia. Um rapaz que trabalha como corretor de imóveis, ele falou, ó, eu tive que pedir divórcio da minha esposa porque eu sofri um golpe e eu não consigo comprovar que eu sofri um golpe. Então, olha a situação dele. Ele vendeu um restaurante, só que acabou não passando o contrato de aluguel pra esse amigo dele. Então, esse amigo não pagou o aluguel desse restaurante durante o período que usou e o dono foi protestar, foi na justiça e tudo mais, ó. O cara não pagou e protestou sobre quem tava o nome no contrato. O que que aconteceu? 35 mil reais de dívida, esse cara contraiu. E simplesmente ele tem que pagar isso, tá? É ok, existem métodos pra ele comprovar, talvez ele poderia ter agido de uma maneira diferente e tudo, mas até você provar que fosse um de porco, não é tomada, você se lascou. Então, esse cara, ele tava com uma dívida de 35 mil, ele precisava comprar uma casa, ele falou, mano, eu não vou pagar essa dívida, eu não vou pagar, não é justo, essa dívida não é minha. Ele ficou com o nome sujo aí na praça. Eu não sei bem se a questão seria nome sujo, mas ainda assim é uma situação um tanto complexa. E se, efetivamente, alguém solicitar um bloqueio judicial em algum lugar que esse cara tem um vale bitcoin ao invés de ter bitcoin, simplesmente a empresa vai fazer o bloqueio da grana do cara. Se não tiver na carteira dele, o bloqueio vai ser realizado e dane-se, cara, dane-se, dane-se. Daí o processo pode se estender, pode ir longe, né, se você não ver a cor do seu dinheiro. Agora, quando você compra seu bitcoin e põe na carteira, ele é seu, não tem conversa, tá? Você guardando as suas palavras de segurança e tudo mais, como que alguém vai roubar isso de você? Não tem como. Tem o caso aí de um amigo meu, ele tem canal aqui no YouTube também, né? Ele deixou as palavras de segurança dele na tela e imprimiu aquilo. Só que provavelmente o computador dele foi hackeado, né? E alguém gravou a tela dele ou printou a tela dele de alguma maneira. Ele só pôs na tela pra imprimir e apagou o arquivo. Mas alguém teve acesso àquilo, né? Então, é importante você anotar suas informações num papel, tá? À mão, de preferência, pra você não precisar passar por meios digitais. E dessa maneira você estará seguro. Agora, quando você vem com um negócio de índice, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, cara. Eu vejo que isso daí é importante no sentido de alguém... No sentido da promoção do bitcoin, né? Beleza, mais pessoas vão ficar sabendo a respeito do bitcoin. Bitcoin representa liberdade financeira, quebra, dá a marra com o estado. Mas, ainda assim, não é algo inteligente você trabalhar com algum fundo bitcoin ou vale bitcoin, tá? Faça você mesmo suas próprias escolhas. Obviamente, eu não sou responsável por suas compras ou suas decisões. Nada que eu tô passando aqui é uma dica de investimento. Mas, efetivamente, não compre vale bitcoin. Ah, mas o fundo tal, ele tem um mix de bitcoin, ethereum, solana, polkadot. Cara, esses fundos, as moedas que eles vão comprar são públicas. Todo mundo sabe. Os fundos da Hashdex, que tem um mix aí de moedas, basta você também entrar na corretora ou procurar um vendedor P2P e comprar a mesma proporção e as mesmas moedas que eles estão fazendo lá. Você vai pagar bem mais barato em relação à taxa, não vai ter taxa de administração, tá certo? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.